Simbora o som do Zé Rico assim, ó Alguém veio me dizer Que você vive a bebê Por alguém que não lhe quer Procure me entender Quanto mais irá sofrer Pelo amor dessa mulher Meu tempo já passou E você não conservou Esse alguém que tanto lhe quis Mas tudo tem um fim Ela hoje pertence a mim E comigo é feliz Amor sincero É o que sempre desejei Você não deu valor A este sublime amor E por isso vou perder Alguém veio me dizer Que você vive a bebê Ela hoje pertence a mim E comigo é feliz Amor sincero Amor sincero É o que sempre desejei Você não deu valor Amor sincero Amor sincero Amor sincero Amor sincero Amor sincero